Como que eu faço para entrar em Portugal, se eu tenho duas crianças pequenininhas, se é um casal com dois filhos e os filhos menores não podem aplicar para procuro de trabalho e nem para de acompanhante, o que que se pode fazer? Os dois pedem vício de procuro de trabalho. Não é proibido fazer isso, só que você tem que ter subsistência para um completo e subsistência completa para o outro. Cada um sua conta, cada um sua reserva, cada um cada um, tá? Ah, mas tá junto, eu já expliquei lá, se estiver junto, como que a gente pode fazer, né? O ideal é tudo separadinho para não ter problema. Chegando em Portugal, os seus filhos têm necessidade de visto cheguem, visto cheguem para entrar em Portugal? Não. Chegando lá, chegando lá, se o oficial olhou para você e falou, pode entrar, ok, você vai entrar com seus filhos. Você vai ficar com seus filhos filhos ilegais? Não. Eles estão legais por 90 dias. Chegando próximo desses 90 dias vencerem, você vai fazer extensão da permanência, por mais 90 dias. Vai pagar as taxas, você vai pedir aplicação, né? Com a justificativa que você já tem, inclusive, seu agendamento, que você tá procurando trabalho, às vezes até já arrumou o trabalho, que é muito comum. Beleza, a pessoa, então, coloca isso na justificativa quando for pedir a extensão para os menores, vai explicar tudo certinho. No fim dos 120 dias dela, ainda vai faltar 60 para acabar o dos filhos. Vamos supor que demore 30 dias e ela pega a residência. Os filhos ainda têm 30 dias. Será que nesses 30 dias dá tempo de abrir vaga para pedir o regrupamento? Entendeu? Essa é a dúvida. Se sim, você vai pedir, você vai ter autorização do CERF, talvez vai atrasar alguns dias, mas você tem toda a justificativa, você tem todos os comprovativos que você tentou fazer tudo dentro da legalidade. Inclusive, por que que você adentrou sem vídeo de acompanhamento familiar? Eu vou explicar isso agora. Agora. Ok. Então, o oficial deixou você entrar, tudo bem. O oficial não deixou você entrar. Ele falou, você tem visto, mas os seus filhos são turistas, você vai ficar aqui. Essa criança aqui vai ficar com quem? Quem que vai voltar com isso no Brasil? De duas, uma. Ou um. Aí isso serve tanto para esse caso agora, ou para o outro caso lá, que já tem residência, mas se estourar muito tempo, um e os cônjuges voltam com a criança e esperam agrupar. Também é possível, tá? Não tem problema nenhum. Ah, mas os dois já têm residência. Você pode ficar seis meses ininterruptos ou oito interpolados fora de território português. Ah, mas vai ficar caro. Vai ficar caro, mas você vai estar agindo dentro da legalidade, tá? Então, isso serve tanto para, se não deu tempo, deu tempo de reagrupar, quanto para essa segunda situação que você foi barrado lá pelo oficial de imigração. Ele te barrou. O que que você vai ter em mãos? Você vai ter os e-mails que você enviou para a VFS, e-mail nominal seu, seu nome, com seu passaporte, com a data, impresso, com ata notarial. Você vai no cartório, vai fazer uma ata notarial e também com a apostila diária. E você vai conversar com ele. Eu pedi, né, a autorização, perguntei como faria, e eles disseram que não é possível fazer. E eu preciso de entrar aqui pelo motivo X, Y, Z, tá? Eu tenho direito, eu já tenho visto, eu não vou fazer nada errado. O meu planejamento é que, se estourar o tempo, a minha esposa volta, né? Ou, se der tempo, eles vão reagrupar aqui. Não tem nada de errado nisso, tá? Mas, provavelmente, os familiares vão ficar um tempo ilegal, porque até abrir vaga, por reagrupamento. Então, assim, eu, como advogado, de fato, eu não posso orientar que uma pessoa, ela usufrua de um erro no sistema, pra ficar ilegal, depois paga uma coima, porque passou um pouquinho, e reagrupa. Porque é isso que acontece na prática. Sempre foi isso. Mas, agora, existe esse vício, né? Então, assim, eu tenho que orientar da forma completa. Mas, cada um faz da forma como faz, e eu tenho que explicar quais são as consequências. As consequências de extrapolar um tempo de permanência sem voltar pra Portugal, é, de fato, ter que pagar uma coima, uma multa, porque você passou desse tempo. Às vezes, nem vai se comprar, porque já sabia. Você falou exatamente, já era uma prática administrativa. É saber que existem todos os riscos. Então, é entender que a orientação que eles estão dando é vir, primeiro, a pessoa que vem com visto pra procura de trabalho, e depois, quando tiver autorização de residência, traz a família pra reagrupar. Faz o reagrupamento, né? O visto de reagrupamento de quem tá no Brasil, né? E aí, sim, vem todo mundo autorizado a entrar. A orientação é essa. É, só que essa orientação, ela é a seguinte, quer dizer, é, tudo bem, você vai fazer isso. Você vai deixar sua criança de dois anos com quem? Não tem como. Você entendeu qual que é o raciocínio? Eu não tô querendo dizer, eu vou desafiar eles. Não, eu tô cumprindo a legislação. Eu digo mais, eu não tô cumprindo uma legislação infra. Eu tô cumprindo a Constituição, né, da República Portuguesa. Porque a família, ela é um bem inviolável, é uma instituição inviolável. Tudo bem, as crianças estariam entrando, quem for por esse lado, mais uma vez, eu não estou instigando ninguém a fazer isso. Mas se alguém tá pensando em fazer isso, né, por conta dessa situação toda que nós explicamos aqui, é bom, então, que ele tenha um valor suficiente ao quê? 30% por causa dos estudos. Porque aí ele consegue ponderar. Que é o que é exigido lá nos meios de subsistência, por outros vistos e tudo mais. E se isso é de fato, for barrado e for pra famosa salinha, né, salinha do terror, se for barrado e for pra salinha, você pede, então, um advogado e mostra todos os documentos, tá? Mas, gente, isso aqui é uma situação, mais uma vez, de vida ou morte. Eu não tô orientando pelo contrário. Eu penso como a Ana. Olha, ir para um país. Todo mundo junto. Você tem que estar nadando a grana, né? É muita coisa. É, eu entalhando. Que hora que você vai correr atrás das escolas? Principalmente se os dois estiverem trabalhando. E a vacinação que tem que estar aí em dia e não sei o quê? Ah, que não tem nifinis ainda, tem que ter que arrumar aquela conclusão danada. Mas é bom que todo mundo esteja realmente consciente de um plano que tá fazendo de mudança de vida, né? Então, não dá pra fazer de forma irresponsável. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti